E o movimento que ela faz de chunicão, taradão Movimento que ela faz de chunicão, taradão Tebona, 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 tebona Vem de quatro na vinha jogando 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 Márcio cozinha com dogs At virtual, ia dating Bumbum no chão, 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 bumbum no chão Sua amiga é o quê? É piranha Tá com pau, tá com pau Tá com pau nas putas Oi, tá com pau, tá com pau nas... É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta É a seridade de ligao É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta Vem, 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 vironha Vem pra favela, tem uma noite de patroa Fode com o chefão e sai rindo à toa Vem pra favela, tem uma noite de patroa Fode com o chefão e sai rindo à toa E esse genicão, é, vamo que vamo Daquele jeito, só putaria Elas velas vêm pro mundo, cheio de fogo na xereca Tava ela e o bonde todo, tem pra marte das colegas Me chamando no cantinho, no bequim, no escurim Pra poder me amostrar a nova tatuagem dela Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Tatuou DJ Nicão, bem do lado da xereca Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Tatuou DJ Nicão, bem do lado da xereca Tatuou DJ Nicão, bem do lado da xereca Eu gostei da tatuagem, com meu nome na tua vinilha No detalhe com desenho, mano no que se patrocina Molhadinha lá é bola, hoje vai ter quebra-quebra Montando porra xereca, ela montando porra xereca Vai na biroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega, caralho Montando porra xereca, ela montando porra xereca Ela, ela, ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap Que o dia que acaba com ela Não havia, deixei eu falar Hoje a tropa te pega e te arrasta Não havia, deixei eu falar Hoje a tropa te pega e te arrasta Ela quer leitada tu novinha mama chama me diz que me ama sensacional a gente fudendo na cama mama chama me diz que me ama sensacional a gente fudendo na cama hoje aqui não quero um cara só eu mando meu sapatinho tu que é o nicão ou tu que é o racinho vamos leve se envolver então caca xerequinha vamos leve se envolver então caca xerequinha vai pode fumando balão pode tomando balinha pode fumando balão pode tomando balinha hoje você vai se fuder mulher na adrenalina pode você vai se fuder mulher na adrenalina a novinha ta querendo e ela esta comedando o dj nicão bota ela pra vc então a novinha ta querendo e ela esta comedando o dj nicão bota ela pra vc então vem no baile de favela você fode marulando a na treta do nicão você fode marulando ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada hoje tem balinha na tribo indica fazer fumaça 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 ela é gostosa 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 fudendo ela é diferente tipo balão subiu pra minha mente tipo balão tipo balão tipo balão tipo balão Tipo balão, subiu pra minha mente Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fude a dor, ela é diferente Tipo balão, tipo balão, subiu pra minha mente Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fude a dor, ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, subiu pra minha mente Esse é o Jericão, eu vai tacar de balançada Esse é o Jericão, eu vai tacar de balançada Vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar de balançada Lembra aquele dia na favela o nosso love começou Amor verdadeiro, meu piru com teu popô Ele se apaixonou quando você sentou E quando tu jogou O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca Eu boto no cu, piruça na boca, eu boto na boca, piruça no cu Eu boto no cu, piruça na boca, eu boto na boca, piruça no cu O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca Eu boto no cu e saiu na boca, eu boto na boca, piruça no cu Eu boto no cu e saiu na boca, eu boto na boca, piruça no cu Eu boto no cu e saiu na boca, eu boto na boca, piruça no cu Eu boto no cu e saiu na boca, eu boto na boca, piruça no cu Eu boto no cu e saiu na boca, eu boto na boca, piruça no cu Ai, ai, mas que absurdo, ai, mas que absurdo Minha pica faço de trem, e seu cu faço de tudo Ai, ai, mas que absurdo, ai, mas que absurdo Esse é o DJ Nicão, que faz o seu cu de tudo Ai, mas que absurdo, ai, mas que absurdo Minha pica faço de trem, e seu cu faço de tudo Ai, ai, mas que absurdo, ai, mas que absurdo Esse é o DJ Nicão, que faz o seu cu de tudo Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Taco lá dentro eu não tiro de dentro Eu não taco lá dentro eu não tiro de dentro O menor aqui da trompa foi a fuder sem sentimento Taco lá dentro eu não tiro de dentro O menor da bula não me vai fuder sem sentimento Taco lá dentro eu não tiro de dentro O meu anota boladão, meu caro desistente